Chegamos ao terceiro vídeo da série Pintando Paisagem com Cachoeira e eu já estou antecipando aí o resultado do trabalho para que não deixe você muito ansioso, vamos dar continuidade nessa terceira aula até o final, mas a imagem já está aí para vocês analisarem o que vocês acharam e agradeço aí a todos que ficaram até o final e acredito que ficou muito bom, que na minha visão ficou muito bom agora cabe a vocês aí analisarem e colocarem suas opiniões aí sobre o nosso trabalho depois da vinheta aí acompanhem aí o resultado final dessa última aula da série Pintando Paisagem com Cachoeira Pintando Paisagem com Cachoeira 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 A Cachoeira A Cachoeira Paisagem com 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 Cachoeira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto